Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no backstage do Gilly Beans Fashion Group Onde rolou o backstage de todos os outros filhos Preparação de cabelo, maquiagem E hoje em especial, vou falar do desfile do Eros de Corpite Pegou 40 looks de temporadas diferentes 40 temporadas de moda E um look fônico de cada temporada Ou seja, são 40 cabelos diferentes 40 maquiagens diferentes E looks completamente diferentes também do outro Vai ser um desfile super marcante e especial Para a marca Eros de Corpite Espero muito que vocês gostem dessa cobertura Vou mostrar todos os bastidores para vocês Então vem comigo Música Sem o criador Alexandre Ershkovic A marca detentora de seu nome Que faz parte do grupo InBrain Decidiu fazer um desfile em comemoração de 20 anos Da marca Ershkovic Alexandre A bordo do Gilly Beans Fashion Group E aqui está todo o backstage O pessoal está preparando cabelo, maquiagem E a grande diferença desse desfile É que foram escolhidos 40 looks de 40 temporadas de modas diferentes Para serem desfilados Os looks icônicos vão ter cada um o mesmo cabelo e maquiagem Da apresentação original no Fashion Week Aqui nós temos algumas fotos da beleza dos desfiles No começo em 1997 Alexandre já havia feito outras apresentações na Sessão Celina e em outros locais Porém na apresentação de 1997 inspirada nos pássaros tropicais que ele considera o seu primeiro desfile E portanto é o primeiro look a fazer a nossa grande abertura desse fashion show Tiveram muitas outras inspirações como o desfile icônico em que os homens se pintavam de madeira Também seu último desfile totalmente petista e muito mais Foi lindo ver toda a correria do backstage preparando 40 modelos diferentes E também as araras poder encostar em cada um desses looks icônicos E se você curtiu ver esse backstage clique em gostei ali pra mim E bora assistir o desfile que já vai começar Bora assistir o desfile que ainda reconhe CE quiseker Fuii danilo! Reconda a leitura em que você quando tem algum indicativo V� uma ajuda V� uma ajuda V� uma ajuda Oh, that's it, it's not the name that you send rejection, but you'll miss me, and you'll always do, I'll say you'll miss me, even if you take me out of my corner, I'll teach you, I'll never be sure, 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 I O que é isso? O que é isso? O que é isso?